Está à procura de cristais e bênçãos pra dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Valeu pelo sub-miquel, vambora, miquel! Deixa eu ver o histórico, vamos ver o histórico, só não pode dar uma garantida, que aí não tem graça, pô. Pô, já tá penteal, tem na rida, hein, último! Já brilhou, pai! Já brilhou daquele jeitão, ó! Reisou, brabo! Ele não tinha um reisou, não, ó! Maravilha! Ih, reisou de novo, ó! O Yayao, não tinha a Yayao também, ó! Já peguei dois bonecos pra ele, pai! Ó, manda lá no Facebook, hein! Yayao de novo! Vamos lá, vamos lá, pai! Última mensagem no número de tira, hein! Ó, Yayao e Xing Ling! Drop da Yayao tá bom, hein! Espero conseguir fazer a CC! Brilhou, pai! Ih! Vambora! Pimba! É o que o Cazu é o Vapo, pai! Tá maluco? Vambora! Manda no Facebook, hein, pai! Maravilha! Depois desse aqui é o Luiz, que o Luiz tem 100 porradas de tiro! Tá, ali, pai! Esquece! Miqués se fudeu! Chupa, Miqués! Tu é um otário! Vambora! É o Vapo! Ah! Cazu não flopa! Não adianta! Ainda veio, ó! Yayao! Choras! Ok! Sobrou tiro! Deixa eu ver aqui pra ele! Veio! Cadê você, Luan? Já peguei o Cazu é o Pato, pai! Cadê? Cazu é o Vestórico! 135 tiros ele tá, hein! Pitch altinho, hein, mano! Quero o Pitch alto! Quero o Pitch alto, hein! Isso aí, sobe mais! Isso, garoto! Chignari, é garantido? É garantido! Mas ele quer que eu pegue o Haitan e arma dele! Então por isso eu vou atirar! Vamos lá! Cazu já brilhou? Pimba! Yayao, ó! Opa! Dois reisou, hein! Agora brilhou! Pum! Epa, pai! Reisou! Olha o que vai sobrar, pai! Sobrou, vamos pular! Cazu, beleza! Ó, o Haitan agora, hein! Pum! Brilhou! Pum! Uh! Sinfonia, hein, pai! Ó, Yayao! Yayao! Ele não tinha Yayao não, mané! Peguei Yayao pra ele, pô! Ó! Não deixar eu dar o tiro tá fudido, hein, Pimba! Brilhou, pai! Levanta! Aí, ó! Pitch baixo, por que choras! Pitch baixo, por que choras! Vambora! Vem, ó, Haitan, que eu também quero que tu venha na minha conta, pai! Por que choras! Vambora! Ih, mona, mas vem no pitch baixo! Vambora! É pra continuar no... No Haitan, pai? Pitch baixo, pai! Ó, reisou! Ok! Ok! Deixa eu ver ali... É pra continuar, pai? Continua no Haitan, beleza! Brilhou, pai! Ó! Uh! Vai, vem pitch baixo, pai! Yayao! Maravilha! Brilhou, hein! Uh! Vem pitch baixo de novo, vai, pai! Até o 40! Agora é 30, 40! E vai sobrar pra arma não, hein! Não sei que gaste poeira! Ih! Yayao de novo! Vai gastar poeirinha, pai! Agora tiro de 1 em 1, mano! Eu odeio dar tiro de 1 em 1! Também foi a Mono, né? Mono é o flop do bem! Ok! Xing Ling! Comenta aí, ô Luiz! Se é pra pegar poeira, hein! Ok! Comenta aí se é pra pegar poeira! Poeira, beleza! Vamos lá pegar poeira! Porra, ele tinha que ir, mané! Ok, vambora! Agora brilhou! Dois ao roitão, hein! Pum! Dois ao roitão, ó! Uh! Sobrou dois tirinhos na arma, pai! Pessoal, arma vem com o tiro! Arma, arma! Já pensou, mano? O bagulho brilha com o tiro? Ó! Vai, vem agora, pai! Agora brilhou! Pum! Milionada! Ok! Vamos meter o pé! Azurrão, hein! Deixa eu ver o histórico! Vai tirar na minha conta já já, hein! Deixa eu ver se tá o pitch alto! Vou ajudar, tira o pitch alto! Ó! Tá alto, hein! Sessenta e sessenta e sessenta e sessenta não! Ayaka foi o último, caralho! Ayaka, pai! Ayaka, pai! O último dele! Rezou, Rezou tá dropando direto, hein! Brilhou! Caralho, quase eu pulei, mané! Brilhou! Ó, pimba! Cazurrão! Dá, ele pô! Toma o Cazuru, vem, pai! Esquece! Pimba! Ó o Cazurex! Brabo! Pum! Cazureize! Pum! Que que eu falei? Cazureize! Esquece! Chiu! Esquece! Cazureize, pai! Sempre foi fácil! Vambora! Cazurex é pra pegar quem? Quero pegar a arma dele, hein! Peguei! Atira no Ratão também? Ó o Vapo, ó! O Ratão já é mais complicado! Vambora! Pum! Uh! Ui, ai, ao! Uh! Xingling! Vambora! Cazureu é o ganho, pai! Esquece! Cazureu é o Vapo! Uh! Caralho, mano! Jurei que tinha vindo pit baixo! Vambora! 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 Ok! Vem ao Raitan! Pum! Ah! Pit baixo! Por que choras? Pit baixo também, mano! Será que vai ser igual o da Mona, mano? Igual o tiro do balandro lá! Foi igualzinho! Pit baixo! Reisou, ó! Mesma coisa! Só que agora tem que vir um Raitan, né, pai? Pum! Ah! Por que choras? Sobrou arma, pai! Sobrou! É pra atirar na arma? Shiu! Por que choras? Vambora! 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 Até quando eu flopo, vem no pit baixo! E agora deu bom! Choras! Só o conto da sorte! É pra atirar quem? Tá bom! Vou guardar pra outro personagem! Peidou, peidou, peidou! Vou meter o pé! Manda aí, galera! Última mensagem no brilho de tiro, hein! Pô! Ele já fez o ritual pra mim, mano! Aí é foda! Pô! Ele já fez meu ritual, mano! Tem que deixar eu fazer o teste, pô! Gosto de pit alto, hein! Pode estar garantido não, pai! Senão não tem graça! Eita! Pit altíssimo! Ora, então! Último! Já tomou dois casurras aí, pai! Dois casurras! Ih! Caralho! Quer vir não, mané! Porra! Quer vir pit 90? Caralho! Facebook tá no canal, pai! Também tá na comunidade! Porra, aqui King no primeiro tiro, pai! Calma que pode vir o casurra! Calma que pode aparecer o casurra! Tá com bastante tiro também! Vambora! Vai que aparece o casurrão! Tô vendo pit alto isso aqui, mano! E aí, ao... É pra continuar, pai? Comenta aí se é pra continuar! Comenta aí, olha! Se é pra continuar! Vou dar 10x aqui e vai vir um casurra! Vai ficar vendo! Ok! Vambora! Brilhou! Xingling! Vai vir pit baixo! Agora vem no pit alto! Vai ter que vir pit bate agora! Dois jazou! Beleza! É pra gastar poeira, mano? E aí, eu iauzinha! Vai gastar poeira? Comenta aí, pai! Ok! Vamos gastar poeira, então! Aqui! Pumba! Ok! Ah, brilhou! Ih, quer brilhar não! Vai vir... Opa! Vai vir no último tiro! Quer ver? Vai vir no último tiro! Ouvir dor no pit alto é sacanagem! Ok, agora brilhou! Mas não brilhou, pai! Deixa eu ver aqui... Loja... Mar 2... Mar 2... Tá com 69 tiros... 88 porra nenhuma! Rotal, pai! Próximo é tu, hein, Xhaka! Pô, não vai dar não, pô! Ele tá com pouco tiro! Manda sussurra aí, Xhaka! Pra aparecer... Pouco tiro, pai! Não vai brilhar! Tapete baixo! Pouco! Pouco! 29 tiros! Deixa eu pegar aqui a poeira! Vambora! Agora brilha, hein! Brilhou! Pô, se não brilhasse também... Vambora! Vem, ó, Raitão, rapaz! Pum! Pum! Ah! Por que choras? É o Vapo! Vambora! Vem o Raitão, ó! Deu bom! Xing Ling, ó! Por que choras? Vambora! Agora é o Xhaka chorão, hein! Ok, vamos lá! Fica nervoso, Xhaka! Fica nervoso não! Vambora! Eu acho que já tá pitch alto! Na Raitão, foi a última que eu peguei pra ele! Vambora! Cazurrão, brilhou! Pum! Uh! Ó! Duas é Yayal, hein! Tu nem tinha Yayal, ó! Tu nem tinha Yayal! Já peguei pra tu! O C1 ainda, ó! Yayal de novo, ó! Pum! Brilhou! Levanta, Xhaka! Levanta, Xhaka! Ih! Brilhou o Vapo! Ih, Xhaka! Lembrando que o Xhaka nunca ganhou uns 50%, hein! Eu que ganhei uns 50% na conta dele! Ele nunca ganhou uns 50%! Pum! Ah! Por que choras? Vamos, Xhaka! 20 sub, pai! Shhh! Por que choras? Mano, não dá! Esquece! Eu sou o Arconte! Eu sou o Arconte! E agora, Xhaka? A arma dele? Vai ter que escorregar 20 sub agora, pai! Vamos, Xhaka! Vamos escorregar! É pra tirar em quem agora, pai? 40 tirinho! É pra fazer o quê? Vai guardar, peidão! Vambora! 62 tiros! É casurra, né? Cazurra, é! Imba! Dá pitch alto, hein! Senão, fodeu! A Yaka foi a última, hein! Ó, Yayao! Não, Xing Ling! Vai vir no pitch alto, certeza! Ó, Yayao, ó! Pô, velho, é um T4! Bora, brilha, hein! Próximo brilha! Próximo brilha! Ok! Mika? Caralho, mané! Nada a ver! Se o Mika brotou, é porque o Cazurra vai brotar, pai! Se o Mika aparecer, o Cazurra vai vir, pai! Vamos, Cristiano! Renova o sub, pai! Por que as choras? Por que as choras? Eu sou o pai do jogo, pô! Tá maluco? Vai vir mais um, hein! Ó o Cazurra C1 aí, ó! Ó o Cazurra C1, ó! Uh! Ok! Sobrou tiro, eu acho! Ok! Cazurra 1, vou meter o pé agora! Vambora! Você tirou meu ritual, pô! Vai estar com pouco tiro, pô! 45 só, tem que estar pit bem alto! Senão vai dar merda! Yelan! Yelan! Ó! Eu não fiz o teste, não, hein! Yayao! Ó! 2 Yayao, ó! Pô, aí tá de sacanagem! Limba! Vai brilhar, ó, pai! Tá com pouco tiro! Brilhou! Uh! Brilhou, hein! Pum! Ó! Ó! Cazurra C1! Pum! Ó! Ó! Ih! Vai vir no último tiro, quer ver? Ah! Por que as choras? Por que as choras? É o Vapo! Yayao ainda, pai! Por que as choras? Vambora! Vai deita, pai! Vai deita em Bunny! Esquece! Vambora! Vambora! Vai bravo, pai! Vamos, Cristiano! Vamos escorregar, pai! É modem, mano! Tudo é modem! Eu só espero que na próxima vez que eu atirar na conta de vocês... Não dê esse caô, né, mano? Estão preparados? Vocês estão preparados? Braau! Brilhou! Uh! E aí, ao... Opa! C6, hein? Vambora! Porra, tem que vir no pit baixo pra sobrar pra arma! Reisou, ó! Brilhou, pai! Brilhou! 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 Caralho! Com a arma! Tem que sobrar a gema pra Jade, filho da puta! Pra Jade não, pra arma, pai! Brilha! Brilha! Brilhou! Depois desse caô todo, eu não venho ao Raitan! É sacanagem pra caralho, pô! Tá maluco, tem que vir! Vem, Raitan! Vem, pai! Pum! Ó! Quer vir, hein! Pum! Ó! Curte, senão que ele quer vir! Porra, derriar! Vai tomar no cu! Aí, pai! Pô, mas eu queria derriar também, mané! Mas não agora! Puta que pariu! O que que eu falei, mano? Derriar lançou agora! Amona em dois anos! Amona em dois anos, mano! Amona em dois anos! Porra! Amona em dois anos, pai! A derriar em dois meses, pai! Por que choras? Por que choras? Por que choras? Eu sou o arcote da sorte! Por que choras? Por que choras? Tome! Não me flop! Eu sou o Deus do Universo! É o Vapo! Vambora! Por que choras, pai? Por que choras? Por que choras? Vapo, pai! Vambora! É o Vapo, pai! Por que choras? Toma! Vai vir mais um! Por que choras? Chupa, Cristiano! Por que choras? Eu sou o Vapo, porra! Por que choras? Ah, é o Vapo, pai! Tá maluco! Vai vir mais um, ó! Por que choras? Ah, tá maluco, pai! Pica! Vai vir arma agora, hein! Vai vir arma agora, hein! Por que choras? Vai vir, pai! Quer ver? Até o final do banho eu tiro! Vai e pica, pai! Ninguém... Minha sorte ninguém tem! Vai brilhar agora, pra você ficar puto! Toma! Pum! Por que choras? Brilhou! Por que choras? Pite baixo! Por que choras? Por que choras? Arma do Kazurra! Por que choras? Presta no Raitan! Por que choras? Pica, menor! Eu sou pica! Esquece! Consegui o que eu queria! Chiu! Choras! Eu sou o Vapo! Eu sou o Vapo! Porra! Tá maluco? Me respeita, pai! Me respeita! Não fode! Ainda vou atirar, vai vir outra! Quer ver? Ó! Vou atirar, vai vir a do coisa! Ó! Ó! Eu vou atirar, vai vir, pai! Entendeu por que eu sou o Arconte da Sorte? Cês entenderam? Por que eu sou o único? Cês entenderam por que eu acertei que ia mandar a conta pra mim? Por que eu sou o Vapo, porra! Pô! Me respeita, moleque! Me respeita! Por que choras? Vem! Ah! Por que choras? Mano, eu sou o Pica! Esquece!